Tecnologia de sustentabilidade A tecnologia tem um papel importante na criação de soluções sustentáveis para os problemas ambientais que enfrentamos atualmente. No futuro, podemos esperar avanços significativos na tecnologia de sustentabilidade, que terão um impacto positivo na preservação do meio ambiente e na redução da pegada de carbono. Uma das tecnologias mais promissoras é a energia renovável. O uso de fontes de energia limpa, como solar, eólica, hidrelétrica e geotérmica, tem o potencial de reduzir drasticamente a dependência de combustíveis fósseis. Novas tecnologias de armazenamento de energia, como baterias de íons de lítio, estão tornando a energia renovável mais viável para o uso em grande escala. Além disso, a tecnologia de sustentabilidade pode incluir desenvolvimentos em áreas como reciclagem e gestão de resíduos. Por exemplo, novas tecnologias podem tornar a reciclagem de plásticos e outros materiais mais eficiente e econômica. Além disso, a tecnologia pode ser usada para criar novos materiais sustentáveis e biodegradáveis, reduzindo a quantidade de resíduos que acabam em aterros sanitários. Outra área importante é a agricultura sustentável. A tecnologia pode ser usada para criar soluções que permitem a produção de alimentos de forma mais eficiente e sustentável. Por exemplo, sensores podem ser usados para monitorar as condições do solo, permitindo que os agricultores tomem decisões informadas sobre o uso de fertilizantes e irrigação. Além disso, a tecnologia pode ser usada para desenvolver plantas que sejam mais resistentes a pragas e doenças, reduzindo a necessidade de pesticidas. Outra forma de tecnologia de sustentabilidade é a construção sustentável. Os avanços em materiais de construção, como madeira de engenharia e concreto de baixo carbono, podem ajudar a reduzir as emissões de carbono associadas à construção de edifícios. Além disso, a tecnologia de automação pode ser usada para criar edifícios mais eficientes em termos de energia, reduzindo os custos operacionais e a pegada de carbono. Por fim, a tecnologia pode ser usada para monitorar e combater as mudanças climáticas. Sensores e satélites podem ser usados para coletar dados em tempo real sobre o clima e a poluição. Além disso, a tecnologia pode ser usada para desenvolver sistemas de alerta precoce para desastres naturais, como furacões e inundações. Em resumo, a tecnologia de sustentabilidade tem o potencial de desempenhar um papel fundamental na criação de um futuro mais sustentável e resiliente. As soluções tecnológicas que estão sendo desenvolvidas atualmente podem ter um impacto significativo na redução da pegada de carbono, proteção da biodiversidade e preservação de recursos naturais para as gerações futuras.